É de manhã É de manhã É de manhã Vem o sol Mas os pincos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a bailar Ao vento alegre Que nos traz esta canção Por aí Sem pensar no que foi Que sonhei Que sofri Que chorei Pois a nossa linha Só nos fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Quero que você Me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei Que sofri Que chorei Pois a nossa linha Só nos fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol É de manhã Música Legenda Adriana Zanotto